Salve, salve rapaziada! Ligada nos games de futebol, os patches que eu trago pra vocês em primeira mão aqui no canal. E eu tô fazendo esse vídeo porque acabou de sair do forno, tá fervendo! A nova super atualização do patch pra PES 2017. Um dos patches aí considerados com os gráficos mais lindos de todos os tempos. Agora tem uma qualidade gráfica ainda mais melhorada através desse patch e ele tá 100% atualizado. Desde o Mbappé, o Hendrick lá no Real Madrid, o Vini Júnior de penteado novo, os times brasileiros todos atualizados, todos de uniformes versão 2025. Essa versão traz uma chuva de novas coisas que eu vou mostrar durante esse vídeo. Mas lembrando que pra quem não conhece, se você se interessa e queira adquirir, é o primeiro link na descrição. Esse super patch é vendido junto com o PES. Você ganha o PES de brinde totalmente de graça e as atualizações você também ganha de graça até o último dia desse ano. É muito tempo pra você receber atualizações e ter o seu game 100% atualizado. Esse patch é vendido na Hotmart, a maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. E assim que você compra, você ganha o tutorial em vídeo passo a passo e também o suporte via WhatsApp. Mas atenção, compra por esse link pra você ter todos esses benefícios. E qualquer dúvida, você pode me chamar lá no Instagram. E caso você não queira o patch 2017, tem várias outras opções de outros patches pra outros patches. Inclusive pra EA FC24 e os option files pra galera dos consoles. E aí rapaziada, já estamos aqui no menu inicial do patch. E vocês podem conferir todos os modos que são adicionados aqui. Eu vou mostrar em detalhes. Menuzinho de Copa, vocês já podem jogar a Champions League, a Copa do Mundo. E caras, UEFA Euro 2024, Copa América 2024, todas já atualizadas como eu disse. Tem também essa Copa aqui da Ásia, uma Copa da Nations Cup, né? Copa das Nações e Copa Samsung também. Aqui por fora dá pra você jogar também a Libertadores, a Sul-Americana, a Champions League da Ásia. Menuzinho de Liga, tem o Brasileirão Série A e Série B. Tudo isso também vai ter na Master League que eu vou mostrar daqui a pouco. E também no Rumo ao Estralato. Tem Copa ali, tem até o Campeonato do Equador Série A e Série B. E como vocês podem ver aqui no detalhe, exemplo do brasileiro. Você tá jogando na Master League, você vai poder disputar a Libertadores, Sul-Americana, Recopa, Mundial de Clubes, Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. É por isso que eu falo que é um dos patches aí, dos pés lançados pela Konami mais completos da história. Tem também aí a Série A da Colômbia que dá vaga pra essas competições também. Todas aqui do lado vocês podem ver. Série B da Colômbia, Paraguai, também tem a Argentina Série A e Série B. Campeonato Uruguaio, Campeonato Chileno, a Premier League obviamente, a La Liga, a Ligue 1, a Série A, a Liga Saudita. Galera aí, fã do Cristiano, do Neymar. Fechando também com a Samsung League que é um evento que você escolhe aí os times que você queira botar nessa liga. Menuzinho de vida futebolística tem a Liga Master, a Master League e o Rumo ao Estralato. Vou dar exemplo aqui pra vocês começando uma Master League com o time do Flamengo. São vários treinadores adicionados e você pode escolher ele no menu de seletor de treinadores. Fica tranquilo que assim que você adquire o patch, você vai ter um tutorial passo a passo ensinando tudo isso e realmente é super simples. Dá uma ligada ali ó, eu escolhi o Flamengo, treinador atual é o Tite e dá uma ligada na face dele. Rapaziada, isso é PES 2017 100% atualizado. Menuzinho aí do Rumo ao Estralato, muita gente curte, eu curto demais. Dá pra você jogar com o jogador existente ou obviamente criar o seu. E criando aqui no caso um brasileiro, tem todos os detalhes. Desde você colocar sua face ali de boa, os caras também se eu não me engano fazem um trabalho desse. Só chamar eles. Mas aproveitando e mostrando pra vocês as chuteiras que tem aqui nesse patch, que não são poucas. Olha só a quantidade aí de chuteiras da Adidas, também da Mizuno, tem algumas brabas demais. Da New Balance, caraca véi, olha só. Da Adidas ali também, da Lotto. Mano, Nike. Que isso hein véi? Capricharam. Vamos descer aqui que são 60 chuteiras diferentes. Aí fica insano hein. Aí dá pra fazer um Rumo ao Estralato na moral. Fechar vários patrocínios durante a sua carreira. E manos, mostrando pra vocês a quantidade de estádios. Aqui estão aparecendo 42, mas não são só isso. Você jogando na Master e também no Rumo ao Estralato, aparecem vários outros estádios diferentes. Dá uma ligadinha aí nos gráficos dos jogadores de Palmeiras e Atlético Mineiro. A face do Hulk, mano. Caraca. Os uniformes atualizados também. Olha o logo aí. A Arena MRV, o logo do Galo ali no fundo. O desenho do Galo. A torcida apreensiva. Tudo isso você só encontra nesse patch. Dá loucura ali. As placas das torcidas organizadas do Galo também. E assim como qualquer outro time. Dependendo de você jogar em casa, tem toda essa imersão. Aí o time de Vasco e São Paulo. Os novos uniformes. O Paier ali com o uniforme lindão do Vasco. Se liga no goleirão vascaíno ali. Os zagueiros que estão sendo muito questionados. Os jogadores. É, o time do Vasco no momento que eu estou gravando não está bem. Mas uma coisa tem que falar. O uniforme dos caras é absurdamente lindo, velho. E olha que eu sou flamenguista. Não sei se o Coutinho fechou já com o Vasco, certeza. Mas eles já colocaram aqui, ó. Olha só o Paier concentrado. Abraçadeira de capitão do Vascão. O Verrete que vem fazendo gol absurdo, né, velho. Os caras capricharam. Olha o Luciano aí, ó. Tatuagens no braço. O rosto dele. Perfeito. Manos, agora mostrando pra vocês algumas faces dos jogadores de Portaleza e Bahia. Pra mostrar que não é só no eixo Rio-São Paulo-Minas que os caras capricham na face. Não é nada. Olha só a entrada ali. Vou deixar mais essa entrada ali, as faces de longe. Esse troféu é só do amistoso, do modo que eu coloquei. E se liga também como tá a fonte nova. Mostrando aí pra vocês que também tem capricho com os times da Série B. Amazonas versus o Peixe. Dá uma conferida como tá maneiro também. Aí, rapaziada, mostrando pra vocês também as seleções da Euro 2024. Olha só a seleção inglesa como tá maneiro. Todo mundo aí de face. Pra mostrar que não são só os times brasileiros. A galera aí também atualizou os times europeus. A face de todos os jogadores. A França tá com seu uniforme muito maneiro também. E tá nesse esquema. E pra fechar com chave de ouro, rapaziada. Botei aqui no estádio do River. Eu sei que a Copa América é nos Estados Unidos. Mas eu coloquei aqui nesse estádio pra encarar a Argentina. Se liga aí a seleção brasileira. Linda demais nos uniformes. A Argentina também tem seu valor. Atual campeã do mundo. Mas vamos meter um gol neles. Hendrick consegue a jogada individual. Saiu na cara do goleiro. Tá na rede. É gol do Hendrick. Saca só no gráfico os caras todos suados aí no segundo tempo. O gráfico mostrando esse suor nos jogadores. Hendrick tomou a bola, driblou o camisa 6. E saiu na cara do goleiro. Mano, pelo amor de Deus. E esse aí é o melhor patch pra PES 2017. O mais atualizado e completo com uma chuva de estádios. Seletor ali de treinadores pra você jogar na Master League. Muitas outras coisas. É o primeiro link na descrição. E ele é vendido na Hotmart. A maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. Então confere como tá fácil ali. Olha o penteado do Vini. Cara, tá muito maneiro. Muito real, véi. Sinceramente, o PES 2017 tem gráficos absurdos. E caso você não queira o PES 2017, nesse mesmo link tem a opção aí do PES 2013, do PES 2021, do patch pra EA FC 24, e também dos Option Files pra galera dos consoles. Vale lembrar que esse patch aqui é exclusivo de PC. Mas, rapaziada, tem várias outras opções. E nesse patch você ainda leva o jogo totalmente de graça junto. Olha a face do militão. Cara, o Alisson. Ah, para, véi. Na moral, tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram.